Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegou aqui agora, quer conhecer a chapinha? Mas antes, te convido a se inscrever, deixar aquele like, deixar um comentário se vocês gostarem da chapinha e bora lá conhecer essa chapinha da Shopee de apenas 10 reais, não paguei frete. Gente, então bora conhecer, vem comigo! Gente, olha que bonitinha que ela é. Cabe na palma da mão mesmo, tá vendo? Ela veio em 9 dias, tá gente? E o preço dela foi 10 reais, gente. Não paguei frete, tá bom? Olha que bonitinha que ela é. Ela é bivolt, tá? 110 e 220. O fio dela, aproximadamente, com 60 centímetros, ó. Deixa eu tirar aqui. Tá vendo? O fio até aqui, achei bacana. E ela é muito boa, gente, pra levar dentro da bolsa, né? Agora a gente vai ver se funciona mesmo, porque eu não testei. Vou testar agora com vocês. Eu comprei ela mesmo porque é super prática, né? Pra gente levar em algum lugar, mas pra fazer a franjinha da gente quando fica arrepiada, fica com aqueles frizz, né? Então achei interessante ter uma chapinha dessa pra hora de correria em algum lugar que você vá, na casa de algum parente, você acorda com aquele cabelo meio bagunçado, mesmo numa viagem, né? Então vamos testar, vamos ver se funciona, né? Por 10 reais, super pechincha, sem frete, sem nada. Tá valendo, né? Agora vamos ver se tá valendo mesmo o funcionamento, que é isso que importa. Não adianta ser bonita, rosinha. Ah, e tem várias cores. Tem azul, tem amarela, tem rosinha. Aí você procura. Então, bora testar essa chapinha pequenininha que cabe na sua bolsa e na palma da mão. Gente, liguei, ó. Já apareceu uma luzinha aqui vermelha, como vocês podem ver. Aí eu apertei aqui pra ligar, tá? É liga e desliga. Como ela é bivolt. Ah, eu gostei muito da caixinha dela, ó. Uma caixinha bacana. Então vamos ver quanto tempo demora pra esquentar, pra gente tá fazendo uma mecha aqui. Bom, gente, já tá esquentando, já tem 5 minutos, tá? E não tá uma temperatura, assim, boa, de chapinha, tá vendo? Ela tá morna. Você sente, ó. Se você fica flexionando assim, ó, ela esquenta. Ó. Aí ela esquenta. Mas eu creio que for um cabelo ondulado e que o meu tá liso, então ele tira o frizz, tá vendo, ó. Ó. Agora tá esquentando. Não tá morno, sabe? Tá quentinho, ó. Ó. Então ele dá um resultado. Mas seu cabelo já tem que tá pré-alisado. Se for um cabelo cacheado, gente, não compra que não vai dar certo, tá? Ele só tira o frizz, ó. Deixa alinhado. Por não ter uma temperatura alta, elevada. Ele é só quente mesmo, suportável. Sabe aquele quente que você suporta, ó? Vou passar mais uma vez aqui, ó. Ó. Não queima a mão na hora que você passa. Você sente que ele tá quente. Ó. Ele alinha os fios, tá vendo? Se você tiver... Você que tem franjinha pra modular, aí super compensa, eu acho. Só franja, gente, ó. Tá vendo? Se eu tivesse uma franjinha curta, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu queria, de boa, ficar alinhado, né? Não alisar, mas alinhado. Então, gente, se você tiver cabelo... Nossa. Se você tiver cabelo cacheado, não vale a pena. Mais franjinha em criança. E você, se você tiver o cabelo um pouco mais não ondulado. Aí eu super recomendo, assim, por R$10, tá valendo, né, gente? Então, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comprinhas da Shopee, né, gente? Eu tô comprando coisinhas bem baratinhas pra tá testando. Não é uma chapinha que alisa o teu cabelo. Não. Mas ela tira, assim, os fris do cabelo, tá bom, gente? Um super beijo. Se inscreva. Deixa um comentário. Faça uma pergunta. Sugestão de compras, de comprinhas da Shopee. E muito mais. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Fui. E muito mais. E muito mais. O que é isso?